Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com um Destiny para mostrar essa metralhadora que eu ganhei na Ira da Máquina no modo difícil, que é a If Materia de Luviana 10 barra 4x, jogada nos mares de guerra e Siva. Ela tem esse design, bem característico das armas, nada de muito uma coisa, achei que poderiam ter trabalhado mais nas armas. Ela veio 392 de ataque e veio dano de arco, ela tem uma cadência quase 100%, ficou um negocinho ali, uma porrinha ali para terminar de upar. Ela tem um impacto pequeno, até um pouquinho maior do que algumas armas, mais pequeno, o alcance dela também não é grandes coisas, é pequeno, tem uma estabilidade boa, que é acima da média e tem uma recarga mediana e 60 disparos. Maldição do Redemoinho, esta arma causa dano extra contra decaídos, bônus de agilidade quando esta arma estiver empunhada. Compensador linear, recuo mais previsível, leve melhoria de alcance e impacto, mais recuo. Balística precisa, mais alcance e impacto, maior recuo. Funilamento, mais alcance e impacto, maior recuo. Toque triplo, acertos rápidos de precisão, devolve uma bala ao carregador. Ou seja, você tem que dar aquele tiro de precisão rápido para você conseguir ter uma bala de volta para o seu carregador, isso pode salvar a vida, uma balinha pode fazer milagre. Carregador estendido, um carregador maior. O de 60 vai para 88. Recarga rápida, recarrega esta arma rapidamente. Compensação, se você vier para cá, você aumenta um pouquinho da recarga, diminui, vai para 70. E aqui você vai aumentar a estabilidade, vai diminuir um pouquinho da recarga e o carregador, que é a armação fortalecida, aumento de estabilidade e redução do carregador. E o duplo triplo. Quando o talento toque triplo é ativado, uma bala extra é transferida das suas reservas para o carregador. Ou seja, você já vai ter a bala aqui que já vai para o seu carregador. E você vai ter mais uma bala, porque você ativou o toque triplo. Então aqui é o duplo triplo. Mais uma bala vai para o carregador. Então você vai ter duas balas indo para o seu carregador, podendo salvar a sua vida. Vamos ver como é que é essa belezinha aí de mamãe. Nossa senhora, olha o tamanho da bicha. O bicho corre pesado com ela. Vamos ver aqui qual é a graça. Ó, já voltou uma bala aí, né? Duas no caso, porque ativou os dois, né? Olha lá, toque triplo e duplo triplo. É só porque é ruim de falar com o tanto L, né? Mas dá para perceber ele na hora, né? Que já arma os dois e que já vem duas balas para o carregador. Agora vamos ver como é que é esse daqui, né? A bicha é rápida, hein? Olha só como é que é o disparo dela. A violência. A agilidade. Nossa senhora. Mas vamos ver a recarga aí, ó. Vou carregar daquele mesmo esquema. Nossa senhora. Será que isso aqui é boa no Crisol? Eu falo de Crisol assim, as pessoas devem achar que eu jogo, né? É um porra, hein? Fico feliz ou não quando eu mato alguém. É... Olha. Pelo visto, sempre dá, né? É quase meio que... É quase certo de dar o toque e o duplo triplo, né? Basicamente é isso. Vê que eu estou acertando, eu estou conseguindo sempre. Agora não foi, não. Nem agora. E agora foi. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa metralhadora aí nova. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo. Beijos. 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 Beijos.